Salve, salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Arthur Delguercio Neto, sou tabelião, professor, escritor e coordenador do blog do DG. Estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do blog do DG. O nosso canal do YouTube é um dos mais assistidos quando o assunto é o direito notarial e registral, os concursos para cartórios e também a advocacia extrajudicial. Antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a entrar no nosso site, no nosso blog, que é o www.blogdodg.com.br e lá baixar uma e-apostila gratuita sobre os 10 artigos legais essenciais para conhecer a atividade notarial e registral. Material valioso, totalmente gratuito, é só entrar lá, clicar e baixar a sua postila para aprender conteúdos extremamente valiosos e qualificados. Arthur, para trabalhar em um cartório como auxiliar, escrevente ou até mesmo substituto, é necessário prestar concurso público? Muitas pessoas têm essa dúvida e me mandam por aqui, por todos os nossos canais de comunicação. Bom, nós já fizemos alguns vídeos aqui no nosso canal, vocês podem procurar depois que assistirem esse vídeo aqui, sobre o tema concursos para cartórios, e lá a gente traz todos os requisitos para que a pessoa se torne uma tabeliã, um tabelião, um oficial, um oficial de registros. Então, para ser um tabelião, um oficial titular, é necessário prestar concurso público e atender todos os requisitos dos artigos 14 e seguintes da Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores. Agora, um outro artigo que é muito importante, que está presente lá na Lei 8.935, é o artigo 21, e esse artigo 21, ele dá uma autonomia para o tabelião e o oficial de registro titulares, para que eles possam fazer uma livre gestão da parte interna do cartório. Então, esse tabelião, esse oficial poderão escolher o prédio do cartório, poderão escolher as pessoas que irão trabalhar no cartório, enfim, todos os detalhes que envolvem o ambiente de trabalho. E dentre esses detalhes essenciais está a composição da equipe. Portanto, para trabalhar em um cartório, em uma serventia extrajudicial, não é necessário prestar concurso público. É necessário, sim, que você atenda os requisitos que aquele tabelião ou oficial de registros entenda como pertinentes para trabalhar na serventia onde ele é titular. Agora, quando eu digo que não tem a necessidade do concurso público, eu estou longe de dizer que não devam existir cuidados na contratação de colaboradores de cartórios. Por quê? Porque os colaboradores falam pelo tabelião, falam pelo oficial de registro. Então, toda vez, por exemplo, que eu vou contratar alguém para trabalhar no cartório, eu realizo um processo seletivo, eu faço múltiplas entrevistas com a pessoa antes de trazê-la para o nosso quadro interno. Há toda uma pesquisa para entender se aquela pessoa realmente se encaixa no perfil de colaborador que a gente quer para estar ao nosso lado. Então, não precisa de concurso público, mas é necessário que o candidato atinja todos aqueles requisitos que o tabelião ou oficial titulares entendam como pertinentes. Aproveitando o momento em que a gente fala aqui, muitas pessoas também se questionam, será que para trabalhar em cartório é preciso estudar direito, ser bacharel em direito? E a resposta também é que não. A contratação é livre do tabelião, é livre do oficial de registros. Então, toda vez que você for contratar, você vai avaliar o currículo e ver se tem os requisitos necessários para aquilo que você espera. Importante é o seguinte, eu não tenho obrigatoriedade da faculdade de direito, mas eu tenho certeza que o direito é uma das faculdades mais aderentes ao trabalho de um notário, de um registrador. Por isso, você ter a formação ou estar estudando direito certamente auxiliará demais na sua entrada em qualquer serventia extrajudicial. Não tem receita pronta para você trabalhar em um cartório, tem que se candidatar e preencher o maior número possível de pontos valiosos para aquela pessoa que está contratando. Mas não precisa de concurso, não precisa sequer ser formado em direito ou estudar direito, por mais que o direito seja extremamente importante para atividade notarial e registral. Se você gostou do nosso conteúdo, eu te peço duas gentilezas. A primeira é que você clique aqui no botãozinho do like. Aliás, quando você for clicar no like, aproveita e já faz a tua inscrição no nosso canal, que você compartilhe o vídeo com o maior número possível de pessoas para que o nosso conteúdo atinja mais e mais pessoas interessadas em conhecer o direito notarial e registral. Um grande abraço! Tchau! Tchau!